Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 22 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um ataque russo de ontem para hoje com 8 drones Charity-136 que foram todos derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Teve também ataques ucranianos hoje em Bryansk e São Petersburgo e Moscou, ou pelo menos alerta de que poderiam ter esses ataques lá. A gente não viu nenhum ataque acontecendo de fato, apenas o alerta na televisão russa. Ontem, vocês lembram, a gente falou sobre o caso aqui muito triste do mercado aqui em Donetsk, que segundo os russos foi atingido pelos ucranianos, mas a gente sabe que foram atingidos agora pelos russos. Eu vou mostrar as evidências que a gente tem aqui disso. O tipo de munição que foi usada, a direção de onde veio a munição, foram os próprios russos. Isso é muito comum eles fazerem atingir a região aqui, seja por erro do equipamento deles, seja de propósito para causar furor contra a Ucrânia. Infelizmente, a mídia tradicional socialista aqui do Ocidente já colocou a coisa... Não, porque os ucranianos mataram, não sei o que lá. Um absurdo isso, né? O ataque ucraniano de ontem aqui em São Petersburgo ainda está com problemas, a refinaria ainda está parada e isso está causando já problemas para o abastecimento na Rússia. Essa refinaria aqui, segundo estão dizendo, a unidade que foi atingida foi justamente a unidade de produção de combustível para aeronaves, para aviões. Então, excelente notícia isso daqui. Na linha de frente, a gente teve uma grande tentativa russa de avanço aqui ao sul de Avidívica. Então, nessa região aqui, os russos estão dizendo que foi um grande breakthrough. No início estavam comemorando, não, agora nós vamos tomar Avidívica e não sei o que lá e coisa e tal. Agora vai, conseguimos passar pelas defesas ucranianas. Aí depois as mensagens depois já são, e eu acho que eles estão fazendo uma operação de flanco na gente, né? Pegaram a gente de surpresa e coisa e tal, ou seja, se ferraram completamente. Os ucranianos deixaram eles avançar aqui para fazer uma operação de flanco e destruir os russos aqui, né? A defesa em profundidade. Bom, duas notícias estão chamando a atenção. Primeiro, começou os exercícios da OTAN lá na Europa, né? Então, a OTAN fazendo os maiores exercícios em muitas e muitas décadas, desde a época da União Soviética. É lógico, tem que fazer mesmo, né? Ninguém acha que a Rússia tenha condições de comprar uma guerra com a OTAN, mas a OTAN tem que se preparar para caso isso aconteça, né? E, além disso, a gente tem a outra notícia que foi o Putin querendo tomar de volta o Alasca, né? É sempre uma piada muito engraçada, mas, de novo, isso aí é aquele negócio, é ditador em época de eleição, né? Ele quer parecer machão para o povo dele, né? Quer fingir que é macho, aí fica falando esse negócio, senão eu vou retomar o Alasca e coisa e tal. Enfim, vamos falar sobre essas e outras notícias. Em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Peter, o Ayatollah do movimento MIGTAL, Replicante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí, olha só. Vamos começar aqui, teve vários drones derrubados aqui nessa região aqui da Ucrânia. Segundo a defesa antiaérea ucraniana, foram oito drones lançados e todos eles foram derrubados pelas defesas ucranianas, né? Mas teve lá naquela, falando sobre aquele ataque que os ucranianos fizeram ontem, aqui no terminal de Ustluga, né? A gente falou sobre isso ontem. Aqui, essa região aqui, não é só um terminal, tá? Isso aqui é uma refinaria e um terminal. A Rússia faz o refino aqui e já bota aqui para poder exportar isso daqui. Mas a gente descobriu também que eles têm usado isso para abastecer aviões russos na guerra. Então, foi justamente isso que foi atingido aqui, o incidente lá na... O incidente, né? O ataque ucraniano lá na Novatec Ustluga, parece que ainda está acontecendo e a planta está temporariamente parada. Ou seja, o pessoal atingiu pontos bastante sensíveis ali da refinaria, que a planta está parada, não está funcionando, né? O ataque parou uma das fábricas na companhia. Então, foi direcionado para essa fábrica. Segundo eu estou dizendo, é justamente exporta através do mar Báltico combustível de aviação para MIGs, SUs, e o resto pode ser bombeado para a Ucrânia. Então, agora eles não teriam essa capacidade de fazer mais isso, né? Ou seja, foi realmente um ataque direcionado dos ucranianos ali. E a prova também está aqui, pelo número de navios, tanques, que estão parados aqui esperando para poder abastecer aqui no terminal e não podem fazer isso porque o terminal está fechado, a fábrica está fechada, aguardando a coisa ali. Isso, um dronezinho, tá? Foram lançados três, parece que só um atingiu. Mas os ucranianos podem fazer isso quantas vezes quiserem. Tem um monte de drones para fazer esse tipo de coisa agora, né? Bom, teve mais um tradicional incêndio russo. Isso daqui foi em Samara, uma cidade ali na Rússia, uma loja ali, um mercado ali, pegou fogo. Incêndio bem grande por lá. Bom, e por falar em incêndio, problemas em mercados, né? A gente falou sobre isso ontem já. Um mercado ali em Donetsk foi atingido por... Não se sabe exatamente o quê, se foram mísseis S-300, se foram morteiros, se foram bombas. Mas os russos estão falando que foram os ucranianos atingindo. E é lógico, a TV ocidental, as mídias tradicionais ocidentais, as russetes aqui, tá todo mundo acreditando na Rússia, né? E não, porque não sei o que é lá. Segundo o Igor Shusko, as cápsulas de artilharia que atingiram o pessoal eram de morteiros. Então são coisas que só conseguem viajar poucos segundos, foram disparadas de menos de quatro quilômetros. Então só pode ser coisa da Rússia, né? Eu não sei porque eu não sei exatamente que tipo de cápsula que disparou ali, mas os próprios moradores lá de Donetsk estão falando aqui no chat, dizendo, foram os russos que fizeram isso. Eles estão acostumados com isso, né? Aqui, a segunda está dizendo aqui, está falando que foram os morteiros mesmo. Os russos usaram morteiros para bombardear Donetsk, o mercado, na manhã de ontem, matando várias pessoas. Como usual, eles vão tentar culpar a Ucrânia por matar civis, porém, nos próprios chats locais, a população sabe muito bem quem está por trás dessas atrocidades. A população sabe que os ucranianos visam depósitos de óleo e coisa e tal, não tem dinheiro para gastar munição preciosa com civis. Não faz sentido isso, né? E também tem esse outro aviso aqui, que esse aqui é a visão do mercado que foi atingido. Vocês podem ver claramente que a explosão veio do lado de cá, né? Ou seja, veio aqui daqui para cá, na tela. Então, essa coisa aqui, se você pegar o mapa, você vai ver que isso é justamente essa direção aqui, ou seja, a direção contrária para onde estão os ucranianos. Isso aqui aconteceu aqui em Donetsk, e os tiros vieram dessa direção aqui, dessa estrada aqui. Aqui foi onde foi o caso, né? Ou seja, aqui, se você olhar, só tem russo para cá. É justamente a região russa daqui que fizeram essa maldade. É um absurdo completo isso. Está mais do que claro que foram os próprios russos fazendo esse tipo de atrocidade com o pessoal, exatamente para culpar os ucranianos, né? Que é a visão de onde poderia ter partido esse míssil que atingiu ali o mercado em Donetsk, né? Enfim, mas teve estações, subestações elétricas atingidas em Maquivica, em Donetsk, justamente pelos ucranianos. Isso aqui foram os ucranianos mesmo. Atingiram subestações ali em Maquivica e Donetsk. Donetsk é aqui, Maquivica é um pouco... Aqui, é um subúrbio de Donetsk, né? E justamente a ideia é dificultar as operações russas ali com falta de energia, né? Bom, além disso, além desses ataques aqui que aconteceram, existe um aviso da Checa OGPU que existe ameaça de drones em Moscou, São Petersburgo e Bryansk, né? Então, ou seja, os ucranianos estariam fazendo um ataque agora, do dia 21 para o dia 22, teve esse alerta aí, mas não confirmamos nada, não teve nenhum outro alvo atingido ali, né? Bom, falando sobre a linha de frente, a gente tem uma boa notícia aqui, que é um pequeno avanço ucraniano, na verdade, essa área aqui já tinha sido tomada pelos ucranianos antes, os russos retomaram um contra-ataque, agora os ucranianos tomaram de novo, é ali na região de Urojaini, Staromaiorsk, essa região aqui do fronte, aqui, né? Então, boa notícia que os ucranianos retomaram aqui essa área aqui de Urojaini, né? Mas a grande notícia foi o chamado Breakthrough em Avidívica. Segundo os russos, houve um grande Breakthrough em Avidívica, eles conseguiram avançar muita coisa, mas aqui o cara tá dizendo que não, que eu estou, não sei se eu estou sendo otimista, mas eu acho que a gente dessa vez vai tomar a cidade, e vamos tomar, e acabou, e não sei o que lá, e aí depois aqui, no comentário, olha só, olha a tradução aqui, sobre o Breakthrough em Avidívica, né? Breakthrough é quando você consegue romper a linha de defesa do inimigo, e aí você começa a avançar pra dentro dele, lá e começa a poder atacar o inimigo pela retaguarda da linha defensiva dele, né? Então, os russos achavam que tinham conseguido fazer isso com os ucranianos em Avidívica, né? Aí ele fala aqui, ó, eu não sei os detalhes, e primeiro, eu tinha um monte de informação de fontes dúbias, mas hoje eu tive a informação de que um regimento lá realmente conseguiu fazer a caçada entrar com força lá e imediatamente entrou no setor privado de Avidívica, o que eles chamam de setor privado de Avidívica, essa região sul aqui, ó, tem essa planta aqui, isso aqui seria o setor privado de Avidívica, essa área aqui, que segundo eles, eles teriam entrado aqui, né? Aí, é... E a luta continua neste momento. Eu estou com medo de estar muito otimista, mas se eles conseguirem manter a posição, vai ter consequências similares ao breakthrough em The Baltic Seve, que aconteceu em não sei aonde, aí conseguiram avançar um monte de coisa, e, enfim, o cara tá todo empolgado aqui, né? Aí depois o pessoal perguntando aqui, aí ele fala aqui, mais embaixo, o próprio cara que escreveu isso aqui responde aqui, ó, olha, existe a suspeita de que eles foram, eles foram, é... sofreram um ataque de flanco, é... Ou seja, os russos, os ucranianos deixaram eles entrarem e depois fizeram um ataque de flanco nos russos ali, né? É... Aqui tá a descrição feita por um ucraniano aqui, ó, em Maquívica, os russos fizeram um monte de ataques com artilharia pesada a partir de Spartak, aqui, ó, Spartak é aqui, e, ou seja, justamente nessa região aqui, os russos vieram com muitas coisas de artilharia, e depois tentaram entrar em Ave Dívica desde as quatro horas da manhã, né? Teve um monte de foguetes, de lançadores e coisa e tal, e, aqui, falando duas horas da tarde, ele fez a antiaérea ativa, às oito da noite, é... tá quieto por agora, né? Ou seja, os russos acabaram a coisa dela, não conseguiram avançar de fato, os ucranianos conseguiram segurar os russos aqui, né? Ou seja, ainda continuam bombardeando alguma coisa, mas, segundo os ucranianos, não teve avanço nenhum dos russos ali naquela região. Teve tentativa de avançar, mas avanço, propriamente dito, não, né? E, nessa tentativa, parece que esse cara aqui acabou batendo as botas, né? O Vladimir Haralboa, é um comandante, é um dos traidores da Ucrânia, né? Vocês sabem, nunca teve movimento separatista em Donetsk e Luhansk, mas, depois que os russos invadiram e coisa e tal, alguns oficiais ucranianos da região acabaram se alistando com os russos, esse daqui era um dos traidores, e acabou de ser desnazificado. Tá aqui a tradução da conversa, que a única coisa importante é isso, né? O Vladimir Karabua morreu ontem durante o ataque à Vidivika, ou seja, nessa tentativa de ataque ali, né? Bom, teve mais alguma coisa aqui em Bilorovivika, um grande depósito de munição aqui russo explodiu ali na região de Bilorovivika. Bilorovivika é aqui em cima, né? Nessa região aqui. A gente tem acompanhado, os russos também estão tentando avançar aqui nessa região. Vamos ver aqui as cartas do Pulevolan. Não tem nenhuma novidade aqui próximo de Kupiansky, né? Kupiansky tá aqui, Sinkivika. O avanço que os russos conseguiram ontem em Krohamal, né? Eles não conseguiram avançar mais, então por enquanto a coisa tá parada aqui, né? Aqui é a Vidivika, aqui é a tentativa russa de avanço aqui, tá vendo? Mostra aqui, eu acho que tem um detalhe, ele botou detalhe, botou detalhe aqui, ó. Tá vendo? Os russos avançaram aqui alguma coisa, tem uma área agora de... uma área aberta, né? Mas de novo, os ucranianos estão fazendo isso pra fazer justamente um ataque de flanco aqui nos russos, então a situação não é tão boa quanto o pessoal tá pintando, não, né? É preocupante, lógico, os russos entrarem aqui, essa aqui é a região tal que eles chamam de setor privado de a Vidivika, mas não conseguiram avanço significativo aqui, não, né? A mesma coisa aconteceu quando eles tomaram essa planta aqui, isso aqui é uma planta de água, ou de tratamento de água que tinha aqui em a Vidivika, e da mesma forma os russos tomaram isso daqui, todos empolgados, né? Não conseguimos tomar a planta e coisa e tal, só que essas florestas aqui são mais altas, né? E daí os ucranianos ficaram destruindo russos aqui por muitas semanas, um custo enorme pra eles, uma posição que eles não conseguiram avançar, isso aqui tem três meses que eles entraram nessa planta e não conseguiram avançar a partir daqui, né? Bom, saiu essa informação aqui num blog russo também, mas é uma coisa que diz muito sobre o tipo da guerra que tá acontecendo ali na Ucrânia, né? Então, ele tá falando aqui que de forma cada vez maior começam a aparecer vídeos na internet de soldados tentando fugir de drones FPV e coisa e tal, e no último mês, vários dos meus conhecidos sobreviveram um encontro com drones kamikaze por mera sorte, né? E o número de drones na linha de frente está crescendo exponencialmente. Você tem agora uma dúzia de drones, às vezes, cercando um veículo blindado. Às vezes, dois, três drones estão correndo atrás de um soldado, né? Ou essa ação dos drones kamikaze estão reduzindo o número de tropas na linha de frente. Onde tinha um pelotão inteiro ali mantido, agora eles fazem só com um esquadrão, né? O esquadrão é um grupo menor dentro de um pelotão, né? Um pelotão é entre 25, 30 soldados, às vezes um pouco mais, entre 20 e 50. E um esquadrão é um grupamento dentro do pelotão que tem ali 10, 15 soldados, né? Então, agora eles estão diminuindo o número de soldados na linha de frente, que é cada vez maior. Ambos os lados conseguem minimizar, assim, os movimentos na linha de frente. A linha de frente depende da capacidade de entrega de munição e material e a evacuação de pessoas feridas e soldados feridos, né? Se antes eles conseguiam guiar até a trincheira com um carro, agora se mover com um grupo de duas pessoas à noite é considerado mais seguro, né? Por causa dos drones. O carro é muito visível para os drones. E nós estamos nos movendo de formas isoladas e coisa e tal, muita gente perdendo a segurança. O que ele está dizendo aqui? As pessoas ficam nervosas com isso. Não conseguem mais suportar porque o drone é muito furtuito, né? Você não vê ele chegando. De repente ele está ali. Já agora, muitas pessoas estão perdendo a sua cabeça e simplesmente com medo de chegar perto da linha de frente por causa dos drones. Centenas de mísseis de cruzeiros muito caros não são necessários para fazer um breakthrough na linha de frente, para fazer uma quebra da linha de frente. Para fazer essa quebra, tudo o que você precisa é garantir que o soldado lá na linha de frente não consiga receber munição, não consiga receber alimento e impedindo que o pessoal de apoio chegue lá e depois é fácil você avançar por ali, né? Então, a receita para um breakthrough é muito simples. Aumente o número de FPVs por 4, concentre numa área pequena na linha de frente e quando a parte de suprimento parar completamente é só você ir lá e avançar e matar o pessoal que já vai estar morrendo mesmo de fome por ali, né? Ou seja, repara como é que está mudando a coisa, né? Ou seja, mais uma vez, como a gente falou, a guerra está mudando, né? A guerra agora está concentrando em pequenos drones e coisas assim, muito mais do que em grandes blindados, grandes mísseis, grandes posições de artilharia, né? E no caso dos drones, é lógico, os russos também estão fazendo as evoluções lá, estão melhorando as coisas, né? Mas os ucranianos têm muito mais agilidade nisso daí, muito mais facilidade, no final das contas, é uma vantagem ucraniana essa guerra dos drones, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques feitos lá pelos ucranianos lá em Leningrado e em Tuzla. Os drones podem acabar obrigando os russos a manter sistemas de defesa aérea em áreas afastadas da linha de frente, né? Isso é uma vantagem que a Ucrânia tem em relação à Rússia pela extensão, né? Ou seja, a Ucrânia é um país muito grande, tá? Até pelos padrões europeus lá. Não aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é equivalente a Minas Gerais. A Ucrânia é do tamanho de Minas Gerais. Mas para os padrões europeus é muito grande, né? E a Rússia é muito maior do que isso. A Rússia é o maior país do mundo. A Ucrânia já tem dificuldade de conseguir botar defesas antiaéreas em toda a sua área, né? É complicado isso. Ela já tem que escolher que cidade que vai ter defesa antiaérea e que cidade que não vai ter. A Rússia está com esse problema. Só que o problema para a Rússia é muito maior. Por quê? Porque a Rússia é muito maior. Tem muito mais cidades, né? Então a falta de sistemas de defesa antiaérea lá na Rússia está cada vez mais crítica. E por isso esses ataques ucranianos doem tanto nos russos, né? E aqui também tem a informação de que a Rússia está intensificando relações com a Coreia do Norte. O Putin está indo na Coreia do Norte. Vai visitar o... O sósia do Putin vai visitar o sósia do Kim Jong-un. E estão fazendo isso para quê? Para conseguir mais munição, evitar a falta de munição na Rússia, né? Por mais que a munição da Coreia do Norte seja terrível, é melhor isso do que não ter nada, né? Bom, começou lá na Europa o maior exercício da OTAN desde a época da Guerra Fria, né? 90 mil soldados. 90 mil soldados é uma tropa considerável, meu amigo. De 31 países da Aliança e mais a Suécia. A Suécia está para entrar, deve entrar a qualquer momento aí. A Turquia está atrasando ainda a coisa, mas está caminhando lá. Vai acabar entrando. vão fazer uma série de manobras militares chamadas... O exercício se chama Stead Defender, ou Defensor Confiável, Defensor Estável, né? Eles vão trabalhar para simular vários cenários de ataques russos e preparar a defesa nesses casos, né? Tem um pessoal falando aí que... Ah, não sei quem viu planos de ataques russos e coisa e tal. Não, gente, o que acontece é o seguinte. É lógico que a OTAN foi feita para conter um eventual avanço da União Soviética, né? E hoje da Rússia. E, evidentemente, ela tem lá, os grandes estrategistas dela, tem lá os seus planejamentos, né? Eles têm as ideias de, olha, se a Rússia for atacar, deve atacar por aqui, por aqui, por aqui. São planos que eles próprios levantam da possibilidade da Rússia atacar e estão fazendo um exercício para conter isso daí. Isso significa que vai haver um ataque russo, que vai haver uma guerra da Rússia com a OTAN. Eu não acredito. O Putin, meu amigo, tá? Ele gosta de cantar de macho porque ele quer ganhar a eleição lá na Rússia. Mas ele sabe que não tem nenhuma chance contra a OTAN. Já falei para vocês aqui e repito. Se um dia o Putin realmente iniciar uma guerra para a OTAN, na semana seguinte vai ter soldado americano tomando café na Praça Vermelha. Não tem nenhuma chance da Rússia conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o Putin sabe disso. Não vai chegar a essa loucura. Mas a OTAN tem que estar preparada. É lógico, isso aí não tem a dúvida. Tem que estar preparada para isso. Enquanto isso, em Melitopol, cidade ocupada pelos russos da Ucrânia, um comandante foi parado num checkpoint. Isso é normal. Lá tem um monte de checkpoint na parte ocupada. E na Ucrânia também. Quando eu estive lá, fui parado em vários checkpoints. É um país em guerra, não tem como fazer isso. Tem que evitar um eventual inimigo, fazer alguma ação ali, coisa e tal. Enfim, a Rússia... Isso aqui é em Melitopol, a cidade ucraniana ocupada pelos russos. E aí um comandante de batalhão parou ali num desses checkpoints. E o guarda pediu as ordens e coisa e tal. Tem que ter autorização para andar em determinado horário e coisa e tal, naquela posição ali. E aí o guarda viu que estava com a data, já tinha vencido aquela autorização. A autorização já tinha vencido. E daí ele reclamou que o cara, que é um comandante, saiu do carro e atirou nele. Os nervos estão à flor da pele lá entre os russos. Bom, uma outra boa notícia, chegou o Donald Tusk, que é o recém-eleito primeiro-ministro da Polônia, veio visitar a Ucrânia pela primeira vez. esperamos boas notícias desse bate-papo. Outra coisa curiosa, o Budanov deu uma entrevista para o Financial Times. O Budanov é o chefe da inteligência ucraniana e ele falou algumas coisas interessantes nessa entrevista. A entrevista inteira está lá no Financial Times, mas ele diz aqui, a Rússia está perdendo tanto quanto ou até mais pessoas do que ela consegue recrutar. Ou seja, está diminuindo a quantidade de gente russa ali. O agressor gasta armas e munições, muito mais armas e munições do que ele consegue produzir. E tem dificuldades com a qualidade de controle, a controle de qualidade dessas armas. Ou seja, a produção está sendo tão acelerada que o controle de qualidade está caindo. É o que o pessoal fala, o Putin está falando que não, que são autossuficientes para manter a guerra e coisa e tal. E no entanto, o Putin está indo na Coreia do Norte para pedir por favor, para pedir mais munição. Budanov falando sobre a contra-ofensiva ucraniana que aconteceu no verão, que pelo menos em terra rendeu menos resultados do que eu esperado. Foi muito, teve muito sucesso no mar. No mar vermelho, conseguiu limpar o mar vermelho inteiro, mas em terra andou pouco. Aí ele falando aqui, dizer que está tudo ok, não é verdade. Mas também dizer que foi um desastre completo, também não é verdade. Embora os planos iniciais previam algo diferente, nós cumprimos nossa promessa. No verão passado, nossas unidades entraram na Crimeia várias vezes. E de fato, entraram. Ele fez várias operações lá na Crimeia. Outra frase que ele falou, que certamente vai dar o que falar, é isso daqui. A lenda da Rússia como uma potência passou a ser uma bolha de sabão. Mostrou ser uma bolha de sabão a Rússia. Ou seja, pior do que um urso de papel. É uma bolha de sabão a potência da Rússia. E outra aqui que ele falou, os ucranianos atingem dentro da Rússia, veja, os ucranianos não usam armas americanas ou ocidentais para atingir coisas dentro da Rússia. Mas usam armas próprias, usam drones próprios e coisa e tal. E isso, segundo ele diz, os parceiros não gostam. Eles ficam com medo de um ataque nuclear, mas tudo que nós fizemos até aqui, nós vamos continuar fazendo. Outra coisa que ele falou é que não há uma única evidência de que Prigogin está realmente morto. Não sei, né? Ele conhece o Prigogin bem lá, ele acompanhou muito o Prigogin, a gente não sabe realmente. Bom, essa coisa aqui chega a ser cômica, né? Para você ver o nível do Putin, o desespero do Putin para fingir que é macho. O Putin assinou esse decreto aqui, olha só o que diz o decreto dele. Ordem do Presidente da Federação Russa, de acordo com o subparágrafo não sei o que é lá, não sei o que é lá, ele designa o empreendimento da unidade do Estado Federal que tem a capacidade de fazer a administração da Federação Russa de tudo e qualquer venda de terra, a busca de terrenos da Federação Russa, do antigo Império Russo, da antiga União Soviética para fazer o registro e coisa e tal e anular eventuais vendas dessas terras, checar a legalidade da venda dessas terras. Vocês sabem, a Rússia tem uma coisa muito parecida com os Estados Unidos, na verdade. Se você pegar as duas grandes potências aqui, os Estados Unidos foram colonizados aqui na costa leste e em determinado momento teve um grande avanço para o oeste, guiado principalmente pela pele de castor, porque na época era uma coisa muito requisitada, era um negócio com produto que tinha muito valor, então o que levou os americanos a avançarem para o oeste foi a pele de castor, aliás, os canadenses também. E a mesma coisa aconteceu na Rússia, a Rússia era só essa região aqui, mas aí começou esse negócio da pele de castor ter um valor muito grande, essa área toda da Sibéria que tem também muito parecida aqui com a América do Norte, os russos começaram a avançar aqui para o leste, se você pegar essa região aqui, isso aqui mostra o avanço dos russos aqui ao longo das várias, dos vários séculos, e chegaram até o Alasca, os russos de fato foram os primeiros a chegar ali no Alasca, a colonizar o Alasca, entre aspas, porque na verdade já tinha gente lá, já tinha os esquimós lá, enfim, mas o Alasca foi russo durante muito tempo, até que, aqui tem a história da compra do Alasca, em determinado momento, foi em 1867, o Kzar, na época, quem era o Kzar na época? Alexander II, da Rússia, estava com problemas devido a guerra, ele estava em guerra com a Inglaterra, e tinha acabado de perder a Crimeia para a Inglaterra e para a França, e daí estava sem dinheiro, e ele temia que a Inglaterra invadisse o Alasca, por quê? Porque naquela época, o Canadá ainda era da Inglaterra, os Estados Unidos já eram independentes, já eram países independentes, mas o Canadá ainda era parte do Império Britânico, então o que os russos tinham medo? Eles tinham medo que os ingleses iriam invadir o Alasca e eles não teriam como defender, primeiro porque estavam sem grana, e segundo porque é difícil defender aqui, você na época não tinha tanta comunicação quanto você tem hoje, não tinha aviões, enfim, os navios eram mais precários, então defender o Alasca é muito difícil. O Alasca sempre foi muito precariamente russo, os russos nunca mandaram grande quantidade de gente para o Alasca, tinha algumas pessoas, alguns padres cristãos ortodoxos lá, ainda existem hoje algumas igrejas ortodoxas russas ali na região do Alasca, mas nunca foi assim firmemente russo, era russo porque aquele fim de mundo que ninguém contesta, aí eles temiam justamente que se a Inglaterra viesse aqui pelo Canadá ia tomar o Alasca deles muito facilmente, na época a grande inimizade da Rússia era com a Inglaterra, os Estados Unidos ao contrário, os russos gostavam dos Estados Unidos, eram amigos e coisa e tal, os Estados Unidos eram um país recém-criado e coisa e tal, daí a ideia do Czar Alexander II de vender o Alasca para os Estados Unidos, que ele falou, não, eu prefiro que o Alasca fique com os Estados Unidos que ele fique com a Inglaterra, se a Inglaterra atacar vai conseguir conquistar mesmo, ou seja, o Alasca hoje seria parte do Canadá, se parar para pensar faz até mais sentido, o Canadá tem essa parte toda que faria todo sentido o Alasca ser do Canadá hoje, mas aí a Rússia decidiu vender para os Estados Unidos, e aí o pessoal traz aquelas informações de sempre, ah, foi vendido por 7.2 milhões de dólares, que daria hoje, corrigido pela inflação, 125 milhões de dólares, uma bagatela, quase de graça, mas o que o pessoal esquece é o contexto histórico da coisa, veja, a Rússia não vendeu o Alasca por isso, ela escolheu ganhar isso para ter o Alasca com um aliado, na época, que eram os Estados Unidos ao invés da Inglaterra, ela iria perder o Alasca de qualquer forma naquele momento, ela só escolheu para quem entregar o Alasca no caso, é o mesmo caso que você ainda tem gente reclamando na Bolívia da questão da compra do Acre aqui no Brasil, o Brasil comprou o Acre e se você pegar o valor que foi pago pelo Acre ali na época, era um valor irrisório, mesmo corrigido, atualmente, daria um valor relativamente baixo, mas de novo, a situação na época era diferente, o Brasil literalmente controlava o Acre, o Brasil pagou para a Bolívia para encerrar o problema, para encerrar a guerra, se a Bolívia não tivesse aceito essa mediação, a entrega do Acre para o Brasil e coisa e tal, provavelmente, ia ficar sem o Acre do mesmo jeito, não ia receber nada e acabou, não ia ter nenhuma compensação, né? Então, esse tipo de coisa é complicado você ver esses valores, mas os russos ficam putos, né? Os russos 7 ficam tudo, ai, muito pouco, deu de graça para os Estados Unidos, igual as privatizações aqui no Brasil, pessoas, ai, porque o Fernando Henrique deu de graça a Vale, porque deu de graça, cara, ele ofereceu para um monte de gente, o maior valor que recebeu foi aquele, ah, mas a Vale valia muito mais, olha só, o que a coisa vale é quanto ela consegue ser vendida, todo dono de imóvel tem essa história, você quer vender seu imóvel, você acha que vale 10 milhões o seu imóvel, muito bom, eu acho que vale, mas meu amigo, o preço real, o valor real do seu imóvel é quando alguém aceita pagar por ele, enquanto está na sua cabeça o valor do negócio, não vale nada, só vale alguma coisa, quando alguém aceita pagar esse valor pelo seu imóvel, aí você sabe quanto é que vale o seu imóvel, é a mesma coisa aqui, é muito fácil falar, não, o Alasca valia muito mais, eu não sei o que é lá, é coisa e tal, valia nada, não tem lógica nenhuma, só se tem o valor quando você compra, e a única compra que tem é essa, então esse é o valor que realmente vale o Alasca na época, aquele valor que o Fernando Henrique conseguiu, que eu nem lembro quanto é que é, era o valor da Vale também, agora estou criticando também a venda da refinaria, aqui da Bahia, né, ai que foi para uma merreca e coisa e tal, sempre típico desse pessoal, amigo, foi oferecido a venda, se tivesse, se valesse mais, teriam oferecido mais, outra empresa teria oferecido mais para comprar a refinaria, não ofereceu, ninguém ofereceu, porque é porque não vale mesmo, só na sua cabeça que tem esse valor aí que você acha que tem, né, enfim, bom, o Putin está fazendo isso por quê? Porque ele pretende invadir o Alasca? Não, ele pode decretar que, ah não, olha só, está invalidada a venda do Alasca, queremos o Alasca de volta e coisa e tal, ele pode fazer isso, mas na prática não vai, não tem essa coisa, não tem essa possibilidade, né, os Estados Unidos não vai devolver o Alasca agora e não existe nenhuma possibilidade lógica da Rússia invadir o Alasca no final das contas, por que que o Putin está fazendo isso? É o mesmo motivo pelo qual o Maduro fez lá um negócio lá nesse equibo ali com a Guiana, por quê? Porque está chegando perto de eleição, o ditador sabe que mexer com o lado patriota do povo, não é nosso, aquela terra é nossa, temos que invadir, não sei o que lá, isso, muita gente cai nessa lorota que não tem sentido nenhum, então é isso que o Putin está fazendo, uma bravata, coisa patética, coisa de impotente que não consegue nem subir o pau mais, mas quer mostrar que é macho para os outros. Obrigado por assistir o vídeo até o final, se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente, se não gostou, deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar, comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui, comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados, agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.